Quem sabe você está pensando em abrir uma loja, abre uma loja da Império. Como é que funciona, Bruno? Nosso sistema de expansão é através de franquias. Por que franquias? Você já compra uma ideia pronta, de sucesso, com a estrutura já preparada para receber o seu negócio. Desde a parte estrutural, toda a mobília, o layout das lojas, os lustres, tudo, tudo que você vê nas imagens vai para a sua loja com os produtos já no formato que não tem erro para... Para dar sucesso e ganhar bastante. Exatamente. Nossas lojas têm muita aceitação de produtos, produtos diferenciados. Já estamos em mais de seis estados brasileiros, são 25 franquias espalhadas pelo Brasil. Trabalha com uma etiqueta bacana, com um markup muito bom. Sim, nosso preço é acessível a todos os públicos. Nossos produtos têm para todos os gostos diferenciados, que é o sucesso do mercado, atingir a todos. Entre em contato com a Império e abra a sua loja. 473268 7833. Seja do Império, Lojas Império.